Música Você tá muito engraçadinho Meu Deus do céu Caralho Hello, hello Hello, hello Estou aqui com o lindo Oi, linda Tô linda Bom, estamos aqui hoje Para contar sobre séries pra vocês Que compartilhamos e que assistimos juntos E uma breve história sobre Netflix, como apareceu na minha vida Graças a esse maravilhoso Que ele tá aqui do meu lado Alô, Netflix, me patrocina Me patrocina Se você não tem Netflix na sua casa Passe a ter A mensalidade é de R$18,90 E os donos da Netflix Os Estados Unidos devem estar me vendo E me devem mandar pra mim um mês de graça Como vocês acompanham a Nye Vocês sabem que ela não assiste séries Ela não assistia séries Mas ela ainda é muito relapsa com séries E ela não assistia Netflix Tipo, nada Zero Zero coisas do Netflix E aí um dia a gente tava conversando sobre isso Acho que a gente tava falando de Breaking Bad Eu tava falando de Breaking Bad Até porque afinal Quem não assistiu Breaking Bad? Quem no mundo não assistiu Breaking Bad? E aí ela tipo Ah, é verdade Legal Falei, como você nunca assistiu Breaking Bad? E aí a gente começou a entrar nessa conversa De tipo Ah, mas você já assistiu Friends? Já assistiu Gossip Girl? Eu falei, meu Deus O que você tava fazendo? Da sua vida Da sua adolescência Da sua adolescência Fora aí do Villa Country Ah Como eu tô no mundo das séries Há muitos anos No mundo das séries Olha lá o cara que sabe da série Esse, ele pode dar uma aula Olha ali o menino da série Pergunta uma série Que ele vai falar assim Já E aí Eu já assisti todas Então o que que acontece? Eu não assisti nenhuma Fica pra trás Eu comecei a assistir How to Get Away Né? Eu já contei pra vocês How to Get Away with Mother Aí um dia o lindo falou assim Meu Breaking Bad Você tem que assistir Que é tipo A série do Sei lá A série Então eu fiquei maluca Meu Deus Como que eu não fiz isso antes? E aí enfim Começamos séries Né? Então vamos às séries Que a gente já assistiu juntos Ou que a gente está assistindo juntos E que o Pei Vai falar pra vocês Que ele assiste Porque ele é o mago das séries Então ele pode dar várias dicas pra vocês Maravilhosas Que vocês não assistiram ainda A primeira série que a gente assistiu juntos Que o lindo Ele fez assim Questão Em assistir de novo Cinco temporadas de Breaking Bad Junto comigo Que ele falou Meu Eu faço questão Eu assisto de novo Pra você assistir E saber o que é Breaking Bad Então eu choro até hoje Que acabou, né? Mas gente Foram assim Meses que eu Né? E ele falou E aí lindo Breaking Bad hoje? Breaking Bad Breaking Bad Nossa gente É Já assistiram Se você ainda não assistiu É sensacional Aí outra série Que a gente assistiu Não logo depois Por querer assistir séries Eu assisto séries Então eu comecei a assistir Orphan Black Tô na quarta temporada Acabei ontem Que eu já assisti Bom, mas aí depois do Breaking Bad A gente ficou procurando séries Tipo que ninguém tinha Que eu não tinha assistido Quase nenhuma E aí a gente achou outra série O Nevoeiro É, O Nevoeiro Que é uma série do Stephen King Pra quem não conhece O Stephen King É um escritor de terror E suspense Psicológico E tal Muito famoso Ele tem livros muito famosos E um monte de coisa dele Tá virando filme Tá virando série e tal E O Nevoeiro É baseado num conto Do Stephen King A gente assistiu é legal Não é super Eu não achei super legal Não é tipo meio Mas dá vontade de saber O que aconteceu na próxima Tipo, como qualquer série De suspense Você fica querendo saber De suspense, é Aí a gente terminou o Nevoeiro E a gente foi em busca De uma série mais light Porque o Nevoeiro é tenso É, foi tenso Porque ele é meio terror Assim E a gente achou uma outra série Que estreou agora também Que nós não terminamos aí De assistir Que é o Atypical 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 Que é uma série mais Mais leve Mais light É um drama na real Mas ele é light É fofo Conta a história De um menino autista Então dia a dia dele Trouxe os relacionamentos dele A família Enfim Colégio É bem light Até fofo Aí tem uma identidade Bonita também Esse é que eu não assisti A sua série Aí eu tô no New York from Black Que eu assisti 11 episódios Num dia Ele tava viajando Eu fiz Mano É só o décimo Primeiro episódio Essa atriz Gente Não sei se vocês assistiram Mas eu Pago o pau Mas é muito boa Eu amo Arthur Black Ah Uma série que eu assisti com você Um episódio Foi Os Defensores É verdade Que ela gostou muito E aí eu terminei E ela desencadou Gente É que eu não entendo nada De super heróis E ele sabe tudo Tipo Ele assistiu todas as séries De cada um dos heróis Tipo A Como chama a menina lá Jessica Jones Jessica Jones O Kate Eu só não assisti O Punho de Ferro É ele assistiu todo Então ele assistiu Os Defensores Sabendo E eu tava lá assim ó Boiando e comendo Assim Aham Muito legal Aham Nossa Uma série que eu comecei a assistir ontem Straight or thing Gente Ah é Atrasada Eu sei Na verdade Ano passado Caramba Rupinho Lógico Todo mundo tá assistindo Né A segunda temporada Não A Né Começou a assistir Ontem A primeira temporada A primeira temporada Eu assisti na verdade Dois episódios Ano passado E me julguem Eu dormi Sim Eu dormi Sei lá Era três horas da manhã Eu comecei a assistir uma série E eu dormi Aí todo mundo falou Ah você não gosta de ser Straight or things Eu falei não E aí como eu comecei a engrenar Realmente em janeiro Com a história de Netflix E assinar E aí pensei Nossa Todo mundo assistiu Na segunda temporada E eu não assisti a primeira Vou correr com isso Tanto que a gente assistiu Ele assistiu comigo No primeiro episódio Eu falei Ah o cara vai morrer agora Ah agora vai acontecer Eu lembrava Conforme apareciam as cenas Mas eu não lembrava nome Toda a linha da série E é isso Eu estou assistindo Straight or things agora Estamos na missão De assistir a primeira temporada Eu assisti aqui o jogo Para poder assistir a segunda Mas nesse meio tempo Eu assisti Nossa eu assisti muitas séries É que assim ó A lista de pay Vamos lá Bom então As séries que eu indico Para a gente resumir Que eu assisti esse ano Gotham é muito bom Billions é muito bom Uma que eu amo muito 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 House of Cards A verdade House of Cards Muito bom Muito 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 bom Se você não assistiu ainda Vai assistir Vale por tudo Dois atores principais O roteiro Tudo E Sultz Sultz que é uma série leve Assim A série favorita de todos É How I Met Your Mother Amo How I Met Your Mother E Ben Theory também Que é outra que é boa demais De comédia Bom e aí A gente quer assistir novas séries Então se você tem alguma série aí Que a gente não falou nesse vídeo Alguma que eu não tenha assistido Alguma que eu não tenha assistido Você tente A gente vai tentar Para a Nye Pode ser meio que qualquer série Então manda as séries aí Nos comentários do vídeo Porque a gente quer achar séries novas E empolgantes É isso aí É isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Juntos aqui com vocês Falando sobre séries e tudo mais Não esqueça de comentar aqui embaixo Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo E é isso Se inscreva no canal É nóis Tchau Beijo You